O Domingo com Ruki, neste domingo foi comentado muito sobre redes sociais. Além do anúncio oficial dos participantes da FAMOUS 2023 DENSE, que já foram lançadas aqui em Puri People. Uma situação envolvendo Lívia Andrade é que Alves, o último eliminado do BBB 23, acabou gerando controvérsia entre os fãs, presente na atração Domingo Globo, onde ele concedeu uma entrevista e destacou seus altos e baixos no reality show. Que Alves, que foi escolhido para participar da troca La Casa Los Famos, enfrentou uma saia justa quando exposto. Tô Alive, por Lívia Andrade. O jogador de vôlei conheceu Gustavo durante a gravação do programa e, em algum momento, Dona Deia, mãe do falecido Paulo Gustavo, disse que Alves estava fofocando durante sua passagem no BBB. Nesse momento, Lívia Andrade concluiu as informações, demitiu lembrar o caso entre Ki e João Gomes, que estava presente no local. Foi exposto pela irmã na rede nacional durante sua participação em BBB 23. Existem até pessoas aqui. Aqui no palco, disse o anfitrião. No momento, um grande clima assumiu o estúdio. Onde Ki e João Gomes ficaram super envergonhados com a situação. Mas Luciano Huck continuou o show normalmente. Lívia Andrade critica os principais Alves após a repercussão após o clima ao vivo em Domingão. Lívia Andrade foi severamente criticada pelos principais fãs de Alves nas redes sociais. Em um comentário do Twitter, um internauta chamou o anfitrião desnecessário e detonado, não havia coisas mais necessárias para perguntar, cortei de de casa ao Zumber. Em resposta, Lívia Andrade não silenciou e criticou as atitudes de Ki Alves durante sua participação, BBB. Desnecessário é expor os nomes das pessoas em redes nacionais. Estou lá por isso. Lembre-se de algumas coisas e pergunte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.